Olá! Eu voltei para falar sobre aquele mega festival em São Paulo. Sabe aquele mega festival em São Paulo que eu tinha falado aqui? Pois é, tem mais detalhes rolando. Enquanto isso, aproveita e se inscreve no canal e liga a notificação. Chega o vídeo do Flash. Dessa vez o Flash vai falar do mega festival em São Paulo, aquele lá que a gente tinha falado aqui. Então, enquanto você se inscreve no canal e liga a notificação, eu vou adiante com você. A história é a seguinte. O Roberto Medina, criador do Rock in Rio, já assinou uma intenção com a Prefeitura de São Paulo de realizar um festival na cidade em 2022. Não é o Rock in Rio em São Paulo. Ele falou, eu já tinha falado aqui, tem muita gente que não entendeu. Não é o Rock in Rio em São Paulo. É um outro festival do Roberto Medina, que criou o Rock in Rio. E aí, já tem nome. O festival vai chamar The Town. The Town em 2022 em São Paulo. Lembrando que o Rock in Rio é 2021. 2021, o Rock in Rio acontece nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro, 1 e 2 e 3 de outubro de 2021. Em 2022, o Medina faz um festival em São Paulo que se chama The Town. Não tem nada a ver com o Rock in Rio, mas é no mesmo porte. É uma coisa gigante também. Tudo bem, tudo bem? Então, The Town em 2022 em São Paulo. Eu vou ficar acompanhando essa história. Estava acompanhando, já tinha falado, voltei aqui para falar. E quando tiver mais alguma coisa, eu volto aqui e falo para vocês. Ok. Enquanto isso, me acompanha lá no Twitter. Estou lá no arroba JN Flash. Estou também no Instagram, JN Flash. E estou no site musicxp.com.br Com uma masterclass. Essa masterclass eu falo da minha carreira, falo aí da cobertura do show business. E eu não posso ir embora sem te pedir aquela força lá no apoia-se. Apoia.se barra JN Flash. Uma plataforma aí para me dar uma força nessa produção de conteúdo. Estou fazendo muito vídeo agora, antes eu nem fazia. E continuar fazendo assim o que eu gosto. Espero que você goste também. Ok. Então, eu volto a qualquer momento com The Town. Com um show confirmado. Com um show adiado. Com alguma outra coisa do show business que nos interesse. Foi para isso que eu criei esse canal. Para falar com vocês. Deixa aí seu recado. O que você acha de um festival em São Paulo? Um novo mega festival em São Paulo? Deixa aí seu recado. O que você acha? É bem interessante saber o que vocês acham mesmo. Porque já tem outros festivais em São Paulo. Então, diga aí o que você acha. E 2022, hein? Lembrando que é 2022. Ok. Enquanto não chega 2022 nem o nosso novo mega festival. Fica um grande abraço do Flash. Tchau. Tchau. Tchau.